Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é quer te olhar nos olhos, te pedir algo muito importante, vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que quer te olhar nos olhos e quer te dizer algo importante. Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, aos sábados até as 14 horas, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso canal. E eu só tenho que agradecer a vocês por tudo isso, tá, pessoal? Energia da mesa hoje é da Dona Maria Mulambo, ok? Coloque três vezes o número 7 nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da Dona Maria Mulambo nessa vida. Quem está feliz? Quem é feliz? Quem acredita na espiritualidade? Você que está vendo esse vídeo, você acredita que a sua vida pode mudar? Se você acredita, comente aí. Comente, eu creio, eu acredito. Pessoal, você que está precisando de banhos, de orações ou de rezas, é só você ir lá no meu site, ciganoigua.com.br, tá? Dicas de banho, orações e simpatias poderosas, testadas e aprovadas, tá bom? Vamos dar início à nossa tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção 1, o cristal verde. Opção 2, o cristal amarelo. Opção 3, o cristal azul. Vou dar início ao cristal da cor verde. Quer te olhar nos olhos e te pedir algo muito importante. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que quer te olhar nos olhos e te pedir algo importante, tá? Bom, vamos iniciar a leitura pra você que está conhecendo alguém ou já conhece e nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Começamos com o rei de copas. O rei de copas fala que essa pessoa que quer te olhar nos olhos e te pedir algo importante é uma pessoa que hoje, tá? Quer um envolvimento emocional com você. Essa pessoa acredita que você pode ser a solução dos problemas dele ou dela. Essa pessoa vê em você uma grande possibilidade de vocês serem um casal, virarem um casal e com isso que vocês possam dar início, tá? A uma oportunidade pra vocês. Então essa pessoa quer te olhar nos olhos, quer te dizer isso, quer te pedir uma chance, uma oportunidade, quer arriscar realmente a ter alguma coisa com você. Essa pessoa, tá? Quer um amor maduro. Essa pessoa é uma pessoa que quer ser feliz. E acredita como você pode ter, alcançar essa felicidade. Pode ter felicidade ou alcançar essa felicidade com você. Oito de espadas. Oito de espadas fala que essa pessoa aqui vai se movimentar, tá? Está com bastante confiança e pretende arriscar a ter algo com você. Mesmo que para isso tenha que disputar com alguém. Entendeu? Essa pessoa está decidida ou decidida a arriscar ter algum tipo de relacionamento com você. Mesmo que tenha que entrar numa disputa, tá? O três de espadas fala que essa pessoa vai fazer essa escolha, vem até você, vai esclarecer coisas pra você, vai conversar com você. Através dessa conversa, essa pessoa vai sim te pedir uma oportunidade, olhando nos teus olhos, tá? Esse ser humano aqui, na carta três de copas, fala que essa pessoa pode ter se separado de alguém. Ou você não tem nada sério com essa pessoa porque é um triângulo amoroso. Um com a teto, um com a teto, cada caso é um caso. Se não for o seu, desconsidere, tá? Mas essa pessoa aqui quer arriscar esse relacionamento. E falo pra você, pra quem sabe que essa pessoa tem alguém, essa pessoa vai deixar essa pessoa pra ficar com você. Porque essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão. Pra você que é uma amizade, esse amigo nunca se decidiu, essa amizade vai virar um relacionamento. Cinco de espadas fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que vai se movimentar com rapidez, tá? Porque acredita que é o melhor momento pra fazer essa transição. Pra poder arriscar ter esse relacionamento com você. E essa pessoa vai buscar isso com força, tá, gente? E falo pra você. É uma pessoa que não vai te fazer cobrança, é uma pessoa que não vai pegar no teu pé, não é uma pessoa ciumenta, é uma pessoa boa pra ter um relacionamento. E isso vai te encantar totalmente. Quatro de ouros fala que essa pessoa já tem um certo apego a você. Não te esquece, não tira você da mente. Por isso essa pessoa acredita muito na grande possibilidade de vocês virarem, sim, um casal, tá? Alguma espécie de relacionamento acontecendo entre vocês. É o que a dona Maria Mulambo manda te falar. Pra você que está casado ou casada, mora com uma pessoa, tá? Ou é noiva, é noiva, ela mora a sério. Essa pessoa quer te olhar nos olhos, quer te dizer, quer te pedir algo muito importante. Essa pessoa quer te pedir desculpa, te pedir perdão. E quer, sim, curar algum trauma na relação de vocês. Essa pessoa quer que o relacionamento de vocês fique ainda melhor, tá? Então, por medo de te perder, essa pessoa vai evitar conflitos, vai evitar discussões, vai evitar ciúmes. E vai dar uma melhorada. Essa pessoa sabe que tem que melhorar o relacionamento de vocês. Aqui fala que vai ter mais conversa, em vez de mais clareza, mais verdade entre vocês. O relacionamento de vocês entrando num período de muito amor, muita comemorações, tá? É como se essa pessoa aqui, que você já tem um relacionamento sério, é casado ou casada ou namora, é noiva. Essa pessoa está amadurecendo, está numa fase de amadurecimento, para poder equilibrar o relacionamento de vocês. Essa pessoa entende da sua importância, essa pessoa talvez nunca tenha tido alguém igual a você. Por isso, é um pouco difícil para essa pessoa acreditar nas coisas boas que estão acontecendo. E veja o relacionamento de vocês entrando num equilíbrio, numa estabilidade maior. Essa pessoa não te esquece de jeito nenhum e já tem muito apego a você. Além do amor, é claro. Para você que está separado ou separada de uma pessoa que você foi casado ou casada ou namorou, ficou. Para você que está afastado dessa pessoa, afastada. Essa pessoa quer te olhar nos olhos, te pedir algo muito importante. Aqui fala que essa pessoa quer te pedir perdão, desculpa, por alguma coisa que possa ter feito a você, por ter separado de você. Essa pessoa hoje se acha capaz de resolver qualquer tipo de obstáculo que vocês possam ter tido. Essa pessoa sente a sua falta, sabe que vocês não estão juntos por causa dele ou por causa dela. Quer corrigir isso, quer acabar com esse bloqueio, quer acabar com esse distanciamento. Essa pessoa aqui quer um desejo hoje de conversar com você, tem esse desejo de olhar nos seus olhos, esclarecer coisas, tá? Te pedindo perdão. Essa pessoa tem isso como muito importante. Haverá uma comunicação entre vocês, aonde essa pessoa vai se abrir totalmente. No intuito de realizar aí uma reaproximação de você. Cinco de espadas. Fala que esse ser humano aqui vai te dar uma vitória por rendição. Você vai se sentir feliz depois que essa pessoa te falar alguma coisa que vai deixar o seu ego lá em cima. Vai te dar razão por determinadas coisas que você vinha falando. Essa pessoa hoje passa por momentos difíceis, as coisas não estão boas. Vai puxar a conversa com você falando desse período e veja você se equilibrando. Tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum, mesmo não estando mais casado ou casada, ou morando com você, ou sendo seu namorado, sua namorada. Essa pessoa não te esquece. Salve, Dona Maria Mulambo. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma tiragem que envolve muitas energias. Se você está gostando, compartilhe esse vídeo. É uma forma de você ajudar o nosso canal, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Primeira letra do nome, sobrenome e do apelido. A letra Y. Segunda letra, temos a letra H. Terceira letra, a letra X. Quarta letra, a letra U, do nome, sobrenome e do apelido. Quinta letra, temos a letra B. Sexta e última letra, a letra P, pessoal. Do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa que quer te olhar nos olhos e te pedir algo muito importante. Quem gosta do canal aí, fala pra mim. Coloca três vezes o número sete, a palavra ativagem. Ativa a energia da Dona Maria Mulambo. Seus caminhos vão se abrir, sua vida vai melhorar. Bom, vamos lá agora para o cristal da cor amarela ou dourada, como você preferir. O baralho dourado. Cor de cobra, né? Bom, o tema é, quer te olhar nos olhos, quer te pedir algo muito importante. Vou revelar para vocês as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pessoal, participe da promoção aonde eu, Cigano Eagle, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776, ok? Resposta é dada no mesmo dia, o único canal que responde no mesmo dia, de nove horas às 17 horas, de segunda a sexta. Ao sábado, só até às 14 horas, tá? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Pessoal do cristal da cor amarela. Primeiro eu vou ler para quem já foi casado ou casada, quem morou junto, entendeu? Quem já namorou sério, quem teve relacionamento sério com essa pessoa. Quer te olhar nos olhos e te pedir algo muito importante. Começamos com o sete de ouros. O sete de ouros fala que esse ser humano que quer te olhar nos olhos é uma pessoa que estuda ainda a possibilidade de voltar para a sua vida, de ter um relacionamento com você, de ter uma reaproximação. Essa pessoa aqui, o ser humano, não perdeu a esperança e vai se dedicar para se reaproximar de você. É uma pessoa que vai superar qualquer tipo de obstáculo para estar com você ainda, tá? Essa pessoa hoje entende que você que está vendo esse vídeo aí também deseja essa reconciliação. Essa pessoa não tem dúvida disso e acredita muito no poder do amor que vocês ainda vão se acertar. Essa pessoa está consciente que não foi a melhor pessoa do mundo em determinados momentos com você e vai agir para poder corrigir isso, tá? Essa pessoa vai abrir o coração para você ainda. É o que a dona Maria Mulambo manda te dizer aqui, tá? O seis disparas fala que essa pessoa hoje, mesmo distante de você, mesmo afastado ou afastada, não te esquece, tá? Por isso que você fica preso ou presa no pensamento dessa pessoa. E essa pessoa está em transição para poder fazer uma reparação nessa situação. Essa pessoa quer isso, quer corrigir as coisas. Eu vejo muito essa pessoa fazendo uma viagem espiritual, buscando você, ou seja, quando vai dormir, essa pessoa fica pensando em você, automaticamente acaba sonhando com você e fazendo os pedidos espirituais. Quatro de Copas fala que essa pessoa aqui hoje é uma pessoa que a vida está um tédio. Nada, nada, nada dá certo. Essa pessoa quer mudar totalmente a vida dele ou a vida dela. Aí tem gente que vai falar, mas ele ou ela está casado ou casada. Essa pessoa não quer isso, quer mudar. E essa pessoa vai lutar para mudar essa situação. Não está nada bem? Essa pessoa tem muita dúvida do relacionamento que está no momento. Tem um arrependimento muito grande de estar longe de você. Por isso que tem um desejo de agir. O Sete de Copas fala que essa pessoa aqui pode sim estar casada ou casada ou namorando, mas não está feliz. E aqui a Dona Maria Mulambo fala para você não esquentar a cabeça. Porque se essa pessoa hoje pudesse te olhar nos olhos e te falar uma coisa ou te pedir alguma coisa, iria te pedir uma chance, iria te pedir desculpa, iria te pedir perdão. E é o que essa pessoa vai tentar fazer. Após te pedir perdão, vai querer ofertar amor. Essa pessoa te vigia, essa pessoa fica procurando saber informações de você. Por quê? O intuito desse ser humano é renovar as coisas com você. Muitos desejos que tem por você ainda, por isso vai se comunicar com a vontade de renovar as coisas. Pensamentos dessa pessoa estão em você. Essa pessoa sabe que errou e vai lutar para corrigir esse erro. Algo vai fazer essa situação se transformar e até virar uma oportunidade depois de uma conversa. Vem esclarecimento para você, dessa pessoa, sobre o que ocorreu, o que aconteceu na sua vida, na vida de vocês, tá? Salve a espiritualidade, hein? Salve a Dona Maria Mulambo. Agora, para você que está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve relacionamento sério. Sete de Ouros fala que essa pessoa que está te conhecendo ou que você conhece está estudando uma oportunidade de ter um relacionamento com você. Essa pessoa está imaginando como seria, se vocês dariam certo ou não. E essa pessoa acredita que vai ter bons resultados se investir em você. O Seis de Espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que está buscando orientação para saber a melhor forma de agir com você. Está entusiasmado, quer arriscar, quer um novo rumo na vida e ver você a pessoa ideal para poder arriscar a ter isso, tá? Essa pessoa aqui passou por algumas turbulências, mas vai aproveitar essa nova oportunidade que a espiritualidade está dando para ele ou para ela ou até mesmo o que você está dando. Essa pessoa quer algo sério com você. Essa pessoa vem no intuito de ter relacionamento, tá? Não é brincadeira. Essa pessoa aqui ou se separou de alguém ou está para se separar. 5 de copas é muito claro quando fala para a gente que essa pessoa aqui vai se separar sim de alguém para a maioria das pessoas, tá? Para ficar com você. E o rei de copas, a dama de copas fala que esse ser humano aqui vai se declarar para você sim. Está cheio de amor, está com muitos sentimentos e vêem você as chances de dar um relacionamento que ele ou ela sempre quis. Muito desejo, muita vontade, muita comunicação. ou seja, aqui a situação amorosa vai andar, tá, pessoal? Muito bom. Para você que está casado ou casada, mora com essa pessoa, é noivo ou é noiva, essa pessoa quer te olhar nos olhos, te pedir algo muito importante. Sabe o que essa pessoa quer te pedir? Essa pessoa que você está casado ou casada quer te pedir mais, mais paciência porque essa pessoa vai melhorar, vai superar os obstáculos que estão atrapalhando a vida de vocês. Essa pessoa vai cuidar mais de você, essa pessoa vai te tratar melhor, vai eliminar as suas dúvidas. Essa pessoa só gostaria de te pedir um pouco mais de tempo para te provar o que ele ou ela quer com você de verdade. Quatro de Copas fala que você e esse ser humano que você tem na sua vida vai ter uma grande mudança positiva onde as novidades vão prevalecer sobre as dificuldades. Vocês não vão terminar, vocês não vão se afastar, vocês vão prosperar juntos. Cinco de Copas fala pra gente essa pessoa não vai se separar de você, não tenha medo. essa pessoa vai se declarar, essa pessoa vai te trazer uma notícia bem fresquinha, boas notícias que vai te deixar muito feliz. Relacionamento de vocês tem muito desejo, tem muita verdade, aqui fala de hora de sentar e conversar pro caminho de vocês ficarem melhores ainda, tá? Ou seja, pessoal, seu relacionamento vai entrar numa estabilidade. estabilidade. É o que a Dona Maria Mulambo fala pra você. Então não deixa nada nem ninguém atrapalhar. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Se você tá gostando, compartilha o vídeo, se inscreva, você ajuda o nosso crescimento, tá? E é de graça, né, pessoal? Primeira letra do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso a letra não combine, não tem problema nenhum, tá? A letra é apenas uma forma de tentar deixar a tiragem mais direcionada, ok? Primeira letra é o Q, segunda letra é a letra S, terceira letra é a letra V, quarta letra é a letra F, quinta letra é a letra L e a sexta e última letra é a letra K. do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da dona Maria Mulando na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, quero mandar alô pessoal de Portugal, França, Paraguai, Uruguai, México, Holanda, pessoal também da Itália participando, pessoal do Japão participa muito, gratidão, Japão. e pessoal lá de Angola, muita gente de Angola assiste o canal, muito obrigado a vocês, tá? E todo mundo do meu Brasil maravilhoso, minha cidade, Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Paraná, muito obrigado. participa da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sexta, ao sábado até as quatorze horas, tá? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. várias clientes vão conseguir seus objetivos, eu só tenho a agradecer. Quero mandar louco para o pai Diego de Maria Mulambo. Fala, Diego. Um grande abraço do Cigano Igor. Bom, quer te olhar nos olhos, te pedir desculpa, te pedir algo muito importante. Vamos saber o que é que essa pessoa quer te pedir? Vou ler primeiro para você que já foi casado ou casada, já morou junto com essa pessoa, já foi noivo, já foi noiva. Ás de ouros. Essa pessoa quer te olhar nos olhos e te pedir uma chance. Simplesmente isso. Uma nova oportunidade. Essa pessoa acredita na possibilidade de um relacionamento sério com você ainda. Vai lutar por isso e quer te olhar nos olhos, quer ter esse momento. E esse é o objetivo dessa pessoa. Dois de ouros fala das possibilidades. Essa pessoa acredita que se vocês se verem pessoalmente, haverá uma possibilidade de se concretizar isso que ele ou ela quer. Quer te pedir uma segunda chance para fazer as coisas diferentes. Essa pessoa é uma pessoa que quer voltar a ter uma amizade com você. Essa amizade vai ficar colorida e depois que essa amizade ficar melhor, essa pessoa sabe que vocês vão ter essa reconciliação. Essa pessoa acredita muito no taco dele ou dela e no amor que você ainda tem. Então, o dez de ouros fala da concretização familiar. Essa pessoa acredita ainda que pode ter uma família com você, pode ter esse objetivo alcançado ou recuperar a família que tinha com você. Fato é que o dez de ouros fala de chance no amor. Essa pessoa quer um relacionamento sério com você. O nosso querido sete de paus fala que essa pessoa hoje está com mais firmeza, com mais certeza. Essa pessoa está com mais coragem para tomar essa decisão e vai se declarar para você. Essa declaração vem junto com o reconhecimento do seu valor e com a vontade de curar algum trauma que possa ter cometido a você. Essa pessoa se arrepende realmente por alguma coisa que te falou ou que fez. mas também teve muita fofoca no relacionamento de vocês. Por isso, essa pessoa acredita ainda que vocês possam sim resolver a questão e, de novo, iniciar o relacionamento. Aide Copas fala de início. Início de amor, celebrações, uma nova fase, a cura dos problemas e a prosperidade. É uma carta mega positiva. Você que está separado ou separada da pessoa que você ama, Dona Maria Mulambo está falando para você aqui. Eu vou te ajudar. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar se você tem fé. Para você, meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém, nunca teve nada sério com essa pessoa, ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa quer te olhar nos olhos e te pedir namoro, te pedir uma chance dessa amizade ir mais além. essa pessoa vai criar possibilidade para isso, vê em você uma grande, grande oportunidade de ter a família que ele ou ela sempre quis, de ter uma vida junto com alguém. Essa pessoa vê e acredita que vocês podem se namorar. Essa pessoa vai agir com rapidez aí, essa pessoa está tomando coragem para poder falar isso para você, te surpreender, essa pessoa vai tomar uma decisão, já planeja fazer isso e você vai ser mega surpreendido e surpreendido por essa pessoa. Essa pessoa vai se declarar, vai falar para você que quer se dedicar a você, que tem sentimentos, que você encanta ele, que você encanta ela, essa pessoa chega para curar algum tipo de problema que você tem na sua vida amorosa. Essa pessoa é uma pessoa boa, chega com firmeza e com vontade de trazer felicidade a você que está vendo esse vídeo. O Valete de Pau, gente, fala para a gente o quê? De comunicação, de conversa que vocês vão ter. Essa pessoa tem ciúmes de você já, essa pessoa vai demonstrar por você vontade de estar na sua vida para poder iniciar o relacionamento. Está mega entusiasmado ou mega entusiasmada de vivenciar essa história com você. Parabéns para você. Se você acredita, coloque três vezes o número sete, coloque a palavra ativa, ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Para você que está morando com alguém, está casado ou casada, noiva, noiva, essa pessoa quer te olhar nos olhos e te pedir algo muito importante. As de ouros, te pedir uma relação sólida, uma relação mais inabalada, uma relação onde as pessoas de fora não dê tanta opinião. Essa pessoa quer pedir para você se afastar de alguém, essa pessoa quer pedir para você confiar nele ou nela. Seu relacionamento com essa pessoa vai ficar ainda melhor à medida que vocês construírem a sua família ou ter aquela confiança de uma família real. porque aqui está faltando mais confiança no relacionamento de vocês, mais comunicação. E essa pessoa entende isso e vai ofertar isso, já planeja fazer isso. Vai demonstrar mais amor, vai demonstrar mais sinceridade, mais verdade. Como eu falei, vocês se amam, vocês estão juntos, porém, tem que melhorar a confiança. Por quê? Um relacionamento com confiança, podem falar o que quiser ou fazer o que quiser que nada abala essa união. Então vem aí o crescimento na vida de vocês, bom, essa pessoa vai te dizer isso, vai te pedir um tempo, vai te pedir para você ter mais confiança para que vocês possam sim ficar cada vez melhor. E vem aí, gente, um elo, uma nova oportunidade de um elo ainda mais forte para vocês. Ar de Copa, prosperidade, abundância, notícias boas chegando e até gravidez para quem está querendo aí ter filhos, tá? Mas vem celebrações, é o que a Dona Maria Mulambo manda te dizer. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada intuitiva, pode combinar ou não com a sua história, tá? Se a letra que sair não for a que você está querendo, não quer dizer que não seja para você, tá? Se você está gostando, compartilhe esse vídeo. Primeira letra temos a letra W, pessoal, do nome, do sobrenome ou do apelido. Quinta letra, letra M, sexta e última letra de hoje, a letra O, do nome, sobrenome ou do apelido. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar, ativa a energia da Dona Maria Mulambo na sua vida. E eu desejo que todo povo cigano leve até você nesse momento prosperidade, saúde e muita, mas muita sabedoria para que você consiga seus objetivos. Um beijo do cigano Igor.